Música 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 Fala ai pessoal aqui quem fala FrankGames E estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou estar trazendo uma gameplay Aqui da Barrents Ultimate Dragon E Esse ai bop a gameplay Fala ai convidado do TS Fala ai Fli Fala ai Pro maior Fala ai Dar clip Á Mata chamem Música 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 Os caras Olha o burro Ae 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 Eeeeee! Meu Deus! Perito! Nossa! 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 O cara não tinha ele de baixo, não é? Nossa, Felipe! A pato da porra! Não tem nada! A pouquinho! Prova! Tá gravado, mano! Na moral! Que bom safado! Tem um maior de espira aqui! Olha lá! Então, hoje está-se! Que bom! 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 Nossa amor, cadê o que é essa? Esse não é modo de snap não, é modo, eita, é modo barrent agora no mundo. Minha faca não, usa, nossa, um minuto para acabar, essa partida emocionante, e vai, dois tiros desse, três tiros desse, chega assim com a atira do eu ia me aposentar. Saiu. Um barato. A cara nasceu aqui, deixa ele montar outro cara para matar aqui, tá certo. Não é isso? Vamos ver mais um vídeo. Vai, vamos ver mais um vídeo. Salve para o Brenão, para o Top, para o Lipe, para o Rafael, para o André e para o Rê E é isso aí pessoal, estamos acabando com mais um vídeo E até a próxima Fui